Oi amores, tudo bem? E aí, vocês estão preparados para fazer uma loucurinha dessa vez muito louca comigo? Eu falei que eu voltaria com as nossas Baba Baby aqui, né? Que eu apelidei de Baba Baby, porque é uma Baba. Muitas sobras de sabão, deixa eu pegar aqui. Nessa panela aqui eu tenho banho de porco, porém eu não sei se ela é pura, por isso eu não vou fazer glicerinado, vou fazer um sabão normal sem álcool. Aqui, olha só como tá isso aqui. Vocês sabem que eu guardo, né? Lavo o liquidificador, dá aquele tiquinho, vou pondo tudo dentro desse balde, porque eu queria fazer uma receita extremamente diferente. Aqui, ó, pedacinhos de sabão da pia, do tanque, a água que eu lavo os baldes, né? Mas é claro que não é aquele montão. Eu vou guardando de várias e várias receitas e deu isso aqui, ó. Então, isso aqui eu vou levar ao fogo para aquecer bem, vou aquecer a minha gordura também, vou medir, vou ver quantos litros que tem aqui dessa banha de porco, que eu não tenho certeza se é pura, então não dá para fazer glicerinado, na dúvida. Aí, então, eu vou separar a quantidade de soda certinha e depois isso tudo vai ser misturado no balde, né? Primeiro eu começo com a parte da soda no balde. Quando saponificar essa aqui, então eu jogo essa outra aqui que vai estar quente e nós vamos ver o que vai dar. Dando certo vai dar uma receita gigante de sabão. E eu creio que não tem por que dar errado. Eu já fiz outras coisas assim e deu certo. Então, eu vou aquecer tudo isso, separar, tudo certinho e já volto com vocês. Pronto, já está tudo certo aqui, até peguei um balde grande. Deu 300, quer dizer, deu 3 litros e meio de gordura, da qual eu estou em dúvida se é sebo ou, Jesus, se é banha de porco ou se é misturada. Então, na dúvida, não vai ser o glicerinado. Aqui, ó, tem 300 ml de água sanitária, porque isso aqui está com cheio de rosto. Misturando bem ali. No meu caso é hipoclorito. Olha, como já ficou branquinho, não dá para ver muito bem daí, né? Mas é o melhor que eu posso fazer no momento. Já estou usando os IPIs. Então, eu peguei... Para 3 litros e meio, eu peguei 450 gramas de soda. Passou um pouquinho. Vou pôr aqui, dissolvida, com 500 de água. Deixa eu ver se não ficou nada no fundo. Não, não ficou. Agora, eu vou misturar aquela baba toda, já vou mostrar para vocês. Eu aqueci, mas eu não deixei ferver. Esse existe no tachinho, por isso que eu já peguei um balde maior, porque esse de 15 litros vai caber melhor. E ainda vou colocar um desinfetantezinho aqui, porque aquelas babas ali estão cheirosas, né? Mas isso aqui está com um cheirinho bem rancinho. Então, eu quero pôr, só o momento que eu perdi, vou pegar a minha essência. Olha, isso aqui é um restinho que até misturei com água. Uma essência de lavanderia. Isso aqui é muito cheiroso, tá? Cerca de 100 ml. Vou estar colocando ali. Agora, parece que vai ficar um pouco mais cheirosinho. Aí, então, eu vou dar o ponto com o mixer. E depois eu venho mostrando para vocês, a gente vai fazer toda aquela mistura com a nossa super baba. Gente, eu não queria, mas eu vou pôr um pouco de álcool ali, porque está demorando para dar o ponto. E pensa no cheiro fedorento. Vamos ver como é que vai ficar, né? Ai, não há dúvida. Ai, socorro. Peguei 300 ml aqui de álcool etanol. Colocando aos pouquinhos e vou batendo aqui. E vou mexer com a colher, que assim eu consigo ver melhor. Olha só como está fervendo. Eita, está subindo, está subindo, está subindo. Ainda bem que o balde é bem alto. Na dúvida, a gente coloca uma aguinha. Água fria, tá? Um pouquinho de água fria. Está super quente. Todo cuidado é pouco. Eu coloquei 100 ml de álcool. Já está dando ponto. Mas está feio. Está feio, está com uma cor horrorosa. Mas eu gosto de fazer essas experiências junto com vocês. Isso aqui é uma gordura que eu ganhei. Está bem velha. Diminuiu o cheiro da caatinga agora por causa do álcool, né? O cheiro da caatinga. Ah! Já está com cara agora. Agora eu creio que eu posso parar de pôr álcool, né? Eu vou dar uma batidinha com o mixer. Já volto. Gente, na verdade, eu estou batendo já em cinco minutos, tá? Nossa, está escuro aqui, né? Perdão. Vamos acender outra luz. Pronto. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, está parecendo um doce de caramelo. Olha aqui. Uma chininha. Ficou com uma cor amarelada. Agora, então, nós vamos derramar um pouco da nossa super bababeca ali. Onde é que está a colher? Está ali embaixo. Deixa eu dar uma mexida. Porque como eu levei ao fogo, ela se dissolveu. Então, bora lá. Vou derramar um pouco. Olha o tanto que deu, tá? Que deve ter por volta de seis litros. Mas isso aqui, ó. É maravilha pura. Porque se já estava dura dentro do balde, é claro que aqui também vai ficar. Agora, a gente dá uma misturada. Porque isso ali está super cheirosinho. Então, com certeza, o sabão vai ficar show. Já deu outra cara. Agora, eu vou colocar o resto. Vou colocar tudo. Tudinho. Lembrando que são sobras de todo tipo de sabões. Sabões com sebo, sabões de banheiro porco, sabão glicerinado, sabão não glicerinado. Uau, que grosso. Isso aqui não vai em forminho. Eu vou colocar em duas bandejas grandes. Porque agora eu vou bater com o mixer. Que está pesado. Eu não consigo fazer isso na mão. Já falo para vocês. Desde que eu comecei a bater isso aqui agora, deu sete minutos. Bom, gente. Bati por mais dois minutinhos. Ele está super, super, super bom. Agora, vamos pôr um corante para dar uma carinha melhor. Estou pondo um xadrez verde aqui. Vamos ver se vai pegar alguma coisa. Vocês viram que foi só 100ml de álcool ali, porque ele estava dando trabalho. Mas logo ele já ficou show de bola. E como isso aqui a maioria era pedaços e sobras de glicerinados, então ficou tudo show. Meu Deus. Não vai ser corante o suficiente. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou derramar um tiquinho de álcool aqui, ó. Para sair essa parte aqui da ponta. O restante do corante verde ali. Agora eu misturo. E depois a gente vê se vai pegar alguma coisa, se não vai. Está com cara que vai ficar mais para amarelo, mas está bom. Está jóia. Vou botar sabão ali dentro. Olha, se é para passar a economia, então a gente vai passar a economia, né? Porque eu não jogo essas sobrinhas. Tenho hábito. Tipo, não há erro se é pão dura, não. Não sou pão dura, gente. É que eu acho que... Para que jogar fora, né? Porque agora ele já ficou cheiroso. Meu braço direito ainda está mais ou menos. Agora o esquerdo. Pode esquecer aqui. Não vou forçar ele, não. Só um pouquinho. Olha aqui. Agora vamos torcer para que fique bom, né? Ok. Vou arrumar as bandejas. Pronto. Eu até já coloquei em uma. Porque isso aqui está muito pesado. E agora, então, eu vou colocar nessa outra aqui. Minha nossa senhora, está quase estourando. É só porque eu quero mostrar para vocês. Olha só. Vai ficar super cheia. Dá para não derramar. Ainda tem mais aqui. Olha só. Qual de sabão. Aí eu vou esperar ele dar uma esfriadinha. E eu coloco ele no chão. Parece que vai ficar um verde musgo. Verde sapotânea. Olha só. Vamos por aqui. Raspar tudo. E vamos ver se vai ficar bem. Pronto. Nem vou raspar mais nada. Ok. Está aqui. Deu duas super bandejas de sabão. E eu volto em algumas horas ou dias. E eu informo para vocês. Ok. Oi, gente. Voltei aqui para mostrar para vocês como é que ficou o sabão feito com aquelas babas todas. Olha. E não ficou aquela pedra super, super dura. Porque tanto que eu nem vou bater nele, tá? Eu não sou tola, né? Eu já cortei uma parte. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui para que vocês vejam. Aqui. Olha. Estão aqui. Ficou verdinho. Ficou lindo. Agora, então, nós vamos fazer o corte da outra bandeja. Dá uma afrouxada assim. Ele vai ficar mais durinho com o tempo, tá? Porque eu coloquei muito líquido. Vocês viram, né? Ele não é durão, durão. Mas é um sabão que está... Ele tem muita mistura. Então, ele tem glicerinado. Ele tem tudo junto. Por isso que ele não ficou tão duro. E eu coloquei muito líquido. Mas você pode colocar menos, tá? Coloca menos baba. Vou tentar fazer umas barras mais parecidas possível aqui. Que eu corto tudo torto. Aqui a mão trâmula. Aqui. Ok. Agora, tirar daqui que vai ser o babado, sabe? Afrouxar o fundo primeiro. Capaz de se entortar alguns. Vamos ver se saiu. Não sei não. É bem difícil porque ele grudou. Ai, vou tirar tudo e já volto. Acabei, já cortei. Se eu corto, né? Ficou assim, misericórdia, né? Alguns grudaram, ó. Mas isso é normal. Agora, deixa eu fazer o teste da espuma. Vou pôr uma água aqui nessa bandeja. Aqui, eu coloquei água na bandeja que grudou um pouquinho. Vamos segurar aqui assim. Pra não derramar tudo ali. Ai, 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 socorro. Olha aqui. É claro que está espumando, né? Horrores. Olha aqui. Olha só. Então, a hora que eu tiver mais sobras, essas babas, eu vou fazer uma receita menor pra vocês, tá? Daí eu vou fazer ele mais durinho. E ele ficou cheiroso, tá? Me deu trabalho. Porque o óleo estava fedorento, a gordura estava fedorenta. Mas o sabão ficou cheiroso. Garanto pra vocês. Então, tá aí. Não jogue fora as suas sobras. Que você pode estar reaproveitando, usando mais óleo, mais soda. E fazendo uma montanha de sabão assim. Esses pedaços maiores, eu vou cortá-los, né? Em barras menores. E vou deixar secando, tempo de cura, tempo que precisar. Até fiz sem luva, esqueci. E depois a gente tem mais sabão aqui. Vamos trazer eles fazendo outras receitas. Enfim, pastinhas, o que for. Porque isso aqui tem de tudo e mais um pouco. Isso aqui é muito bom. Ok? A foto eu vou fazer aqui mesmo. Pra não ter que estar transportando muita coisa lá pra fora. Façam também. Não jogue fora. Use, reutilize tudo. Porque tudo é economia. Valeu, amores? Um beijo de sabão e até a próxima loucurinha. Maluquinha da Rosilete. Tchau, amores. Tchau, amores. Tchau, amores. Tchau, amores.